O que é a lua? O que é a lua? Se a lua contasse tudo o que vê de mim e de você muito teria o que contar, contaria aqui nos rios brigando e viu você chorando e pedindo pra voltar. Se a lua contasse tudo o que vê de mim e de você muito teria o que contar, contaria aqui nos rios brigando e viu você chorando e pedindo pra voltar. Só as estrelas que se inspiravam, hoje não conta do que se viu, contou que a lua foi desmaiando, caiu nas ondas que foi tão horrível. Música Música Se a lua contasse tudo o que vê de mim e de você muito teria o que contar, contaria aqui nos rios brigando e viu você chorando e pedindo pra voltar. Música Música